Estar em equilíbrio no atendimento para que eu não possa ser um agressor do meu paciente. E se eu já tenho mágoas, frustrações com aquele paciente que está ali perante a mim, eu não vou estar neutro ao atendimento. Então eu tenho que saber que, a partir do momento que eu tenho uma pessoa lá do passado que vem até mim, que eu tenho uma pessoa da minha história familiar que vem até mim, que eu tenho que, eu como terapeuta, esquecer aquela minha função de filho, de irmão. Porque a partir do momento que o terapeuta não está vazio com as suas emoções, ele agride o campo daquela outra pessoa. Ele faz com que jogue toda aquela mágoa, aquela raiva no atendimento. E isso pode fazer com que aquele atendimento não tenha bons resultados.